Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós vamos novamente até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Ele traz mais informações sobre o presidente Michel Temer. Paulo, bom dia novamente. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Bom dia novamente, Thaísa, bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaís, o presidente Michel Temer continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde nesta semana passou por um pequeno procedimento cirúrgico. A equipe médica que cuida do presidente Michel Temer fará uma avaliação do estado de saúde do presidente na manhã desta sexta-feira e logo depois ele deve receber alta. A expectativa é que o presidente retorne aqui para Brasília, mas a agenda de compromissos permanece ainda em aberto. Alguma coisa pode acontecer, podem ocorrer mudanças, mas neste momento o presidente permanece sem compromissos oficiais na tarde desta sexta-feira. Mais informações com o repórter da TV NBR, José Luiz Filho, que acompanha a recuperação do presidente Michel Temer em São Paulo. O presidente Michel Temer permanece internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e se recupera bem da intervenção cirúrgica de pequeno pote a que foi submetido na tarde de quarta-feira para liberar a uretra, que apresentava uma estenose, que é um estreitamento do canal. Os médicos que coordenaram a equipe que realizou o procedimento deram uma entrevista coletiva no início da noite desta quinta-feira. O urologista Miguel Sruge explicou que foi feito um corte na uretra para que ela fosse liberada e em seguida colocada uma sonda com a qual o presidente Michel Temer deverá ficar pelas próximas três semanas para que o procedimento tenha um resultado melhor e mais duradouro. Pode andar, pode sair, pode trabalhar normalmente, porque na verdade ele não tem nenhuma incisão abdominal, nada muito agressivo feito em relação ao organismo. Segundo o cardiologista Roberto Calil Filho, médico particular de Michel Temer, a decisão de manter o presidente internado por 48 horas foi tomada simplesmente para se ter um prazo de segurança. Ele toma remédios para deixar o sangue mais fino, que são chamados antiagregantes plaquetários, por causa da angioplastia, da desobstrução da coronária. Então esses remédios podem aumentar o risco de sangramento e não pode ficar sem essa medicação. Então por coerência, ele fez esse procedimento, colocou uma sonda, é mais para observar realmente sangramento sim ou não pós um procedimento cirúrgico. Uma questão de segurança. É um prazo de segurança, porque 24 horas poderia ter ido embora, porque ele estava super bem, mas é sempre um prazo de segurança a mais justamente por causa dos remédios chamados antiagregantes plaquetários. O presidente é uma pessoa extremamente saudável, agora são intercorrências que acontecem com qualquer um de nós. A única recomendação feita pela equipe médica é que o presidente Michel Temer evite viagens longas até o próximo dia 20 de janeiro do ano que vem. Por conta disso, foi adiada a viagem que o presidente faria para o sudeste asiático entre 5 e 13 de janeiro. Novas datas estão sendo agendadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. Bom trabalho para você. A Receita Federal paga hoje o sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O lote contempla também contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2016 e deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones. A prorrogação até 2024 do prazo para que estados, municípios e distrito federal quitem seus precatórios foi publicada hoje no Diário Oficial da União. As correções serão pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCAE. Precatórios são dívidas contraídas por municípios, estados ou União para o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. O prazo anterior para quitação era 2020. O governo federal realiza em Brasília a décima reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul. O encontro reúne até esta sexta-feira mulheres do Brasil e de países do bloco, como Chile, Argentina e Uruguai. A ideia é discutir estratégias para que elas ocupem cada vez mais espaço. No Brasil, elas estão em maioria. Levantamento feito pela Organização das Nações Unidas mostra que hoje são 96,7 homens para cada 100 mulheres. Mas quando o assunto é posição no mercado de trabalho e valorização salarial, esse número está longe de ser ideal. Segundo dados do IBGE, a renda média nacional do brasileiro é de R$ 2 mil, mas os homens continuam recebendo mais. Enquanto eles ganham, em média, R$ 2.251, elas recebem R$ 1.762, uma diferença de R$ 489. E na política não é diferente. De acordo com a Secretaria de Políticas para Mulheres, a representação feminina no Congresso Nacional não chega a 11%. No Senado, são 12 senadoras entre os 81 eleitos. Já na Câmara dos Deputados, elas ocupam 50 cadeiras no universo de 513 parlamentares. Para mudar esse cenário, mulheres representantes de países que fazem parte do Mercosul participam de um encontro aqui em Brasília para definir ações estratégicas para garantir a igualdade de gêneros. Organizado pelo governo brasileiro, o encontro pretende apresentar políticas voltadas à participação da mulher na política, combater o tráfico de mulheres e garantir a igualdade dos direitos. Através do diálogo e da troca de experiências em relação à questão da legislação e de políticas públicas que vêm sendo executadas nesses países, nós procuramos avançagens, que nós estamos cada dia mais procurando, buscando mecanismos para que nós possamos ter uma sociedade mais igual, mais justa e mais igualitária. E só teremos isso se nós tivermos mulheres e homens nas mesmas condições. Para a representante da ONU Mulheres no Brasil, falta uma participação feminina maior na política. É um reconhecimento da importância dos aportes das mulheres para as economias, para a sociedade, para o planeta, mas também de tudo o que os países têm que decidir e investir em fazer, através das políticas, os direitos das mulheres e de todas as mulheres, uma realidade. Cada uma de nós assumimos compromissos de seguir promovendo mudanças nas normas, avanços institucionais, a participação das mulheres não somente na formulação de políticas públicas, mas nos espaços onde são tomadas as decisões. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR. Jornal da NBR. Jornal da NBR.